Obrigado! Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você me expressou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Aí Desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você me expressou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você Eu já disse o que tinha pra dizer Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim E nada por mim Se tinha que ser assim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder É o fim do nosso amor Boa sorte pra você Boa sorte pra você Boa sorte pra você Aruanã, pegou? Pegou rápido, pegou rápido Todo mundo em cima No ritmo, nas palmas Aruanã, Goiás Só você Lá em cima, lá em cima Oh, é, oh, é, oh Oh, é, oh, é, oh Oh, é, oh, é, oh Oh, é, oh, é, oh, é, oh Oh, é, oh, é, oh Oh, 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 oh